Bonjour et bienvenue à la leçon pour parler des articles. Vamos aprender os artigos em francês? E de maneira clara, hein? Porque eu sei que você se estressava quando você tentava aprender francês e batia aquela insegurança na hora de aprender se aquilo está certo, se é o correto, se vai funcionar aquilo que você estava aprendendo. Eu entendo bem o que você estava passando. E agora eu posso te dizer, de onde vem isso? Isso vem da quantidade de informações que nós temos hoje em dia na internet. Você já observou que é tanto vídeo ensinando francês, tanto texto, mensagem, blog, páginas, grupos. E nem tudo que você encontra dentro desses grupos ou nessas páginas é a informação correta. E todo esse excesso de informação que existe hoje em dia, ele mais atrapalha do que ajuda. E lembre-se, informação não é conhecimento. Ainda mais quando tem informações duvidosas, informações erradas por aí. Eu mesmo já constatei muita informação errada em grupos, em pessoas que tentaram ajudar um ao outro respondendo as perguntas e acabam respondendo errado. E é por isso que eu entendo aquilo que se passava com você. É porque você não tinha certeza daquilo que você estava aprendendo. E você caía no grande ciclo da desmotivação. Veja só, você não sabia a ordem do que aprender. Aprendia errado. Consequência, não conseguia se comunicar. Se frustrava e ficava mais inseguro ainda. Eu estou muito feliz em ter você aqui, a tua participação nesse curso, e saber que você me escolheu como seu professor. E a partir de agora, você tem a oportunidade de deixar de estudar sozinho. Você pode contar sempre comigo. Vamos para a nossa aula sobre os artigos? Bem-vindos a esta leção para aprender os artigos indéfinidos e os artigos definidos em francês. Mas, afinal, o que é artigos indefinidos e definidos? Bom, vejamos. Indefinidos é quando você quer dizer um, uma, uns e umas. Um, por exemplo, lemos um. C'est un village. É um vilarejo. C'est un village. Esse um é o artigo indefinido um. Um menino, um garçom. Um livro, un livre. Um computador, un ordinateur. Um homem, un homme. Para todos esses exemplos que eu dei agora, eu coloquei esse un antes do nome indefinido. O sentido de indefinido quer dizer que é um sentido amplo. Aqui está dizendo que é um vilarejo. Mas não está especificando que vilarejo é esse. Não é preciso. Só está informando que é um vilarejo. C'est un village. Fixando bem que um, para um, nós dizemos un. Por coincidência, também é o número um. Quando a gente conta un, deux, trois, un, deux, trois, um, deux, trois, um, dois, três, aí por diante, o um é un. Passamos agora ao próximo, que é une. Une. Essa letra u tem som de i com biquinho. Une. Isso quer dizer uma. Neste exemplo, c'est un tour. C'est un tour. É uma torre. É uma torre. C'est un tour. Uma torre en tour. Uma lição, une leçon. Uma mulher, une femme. Uma câmera, une caméra. Ok? Então, dessa maneira que você vai dizer uma, é une. Une. E passamos ao terceiro, que é de. A leitura desse é de. E o significado é uns e umas. Ou seja, ele é o plural desses outros dois de cima. Par exemple, ce sont des fromages français. Ce sont des fromages français. São queijos franceses. E para dizer queijos, que é fromages, a gente coloca esse de, que significa uns para essa frase, antes do nome plural. É muito comum. Quando tem o nome plural, em francês, colocar esse de. Em português, são queijos. Em francês, ce sont des fromages. E esse de, antes da palavra fromage, é o que vai fazer a outra pessoa entender que se trata do plural, que se trata de fromage. Ok? Bom, repassando então. Vamos repassar. Les articles indéfinis en francês, ce sont un, une, de. De novo. Un, une, de. Como que você diria un? Justamente. Un. Uma. Très bien. Une. Onze idiomas. Voilà. De. Très bien. On passe aux articles définis. Attention, ils sont différents parce que maintenant ils sont définis. On va bien comprendre la différence. Ok? Para dizer o, nós dizemos le. Le. O, L apostrophe. Vejamos o exemplo. C'est le village de mon enfance. C'est le village de mon enfance. É o vilarejo da minha infância. É o vilarejo. C'est le village. Agora, nós temos aqui uma precisão de um vilarejo que não é qualquer um. Está se especificando que é o vilarejo da minha infância. Por isso que usamos esse, o vilarejo da minha infância. E não, um vilarejo. Neste caso, nessa frase aqui é le. C'est le village de mon enfance. D'accord? O próximo é LÁ. Simplesmente assim. LÁ. Isso significa A. Também pode ser representado por L apostrophe. Vai entrar esse L apostrophe quando vier palavra na sequência que comece com o vogal. Nós já vamos ver os exemplos daqui a pouco. Bom, vejamos aqui o exemplo. C'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. É a Torre Eiffel. Aqui está se falando de uma torre específica, que é a Torre Eiffel. Então, tem que se dizer que é... Perdão. É a Torre Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Para dizer A, diga LÁ. O plural desses dois é LE. LE. Ok? São os amigos do meu filho. Ce sont les amis de mon fils. Ce sont les amis de mon fils. São os amigos do meu filho. Os amigos. Está se falando de amigos específicos, que são aqueles amigos do meu filho. Por isso que usamos aqui o artigo definido. definindo, neste exemplo, que são amigos do meu filho. Aqueles. São os amigos. Ce sont les amis de mon fils. D'accord? C'est très intéressant de remarquer la pronunciation de ces articles. Esses artigos têm sons diferentes. O primeiro, nós lemos LE. LE. O som de E com biquinho. O E fechado. E. LE. Como já vimos em outra lição. Na lição anterior. Para dizer aqui esse outro, que é parecido. Que é os e as. A pronúncia é LE. LE. Ouça bem a diferença. LE. 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 Pronuncie comigo. Agora o fechado. LE. LE. Agora o aberto e normal. LE. LE. A diferença, então, é que para um, o som do E é fechado. LE. Para o outro, o som do E é normal. LE. Isso para um francophone e para uma pessoa que fala francês já faz toda a diferença. Se é O ou se é os ou as. OK? Voilá. LE. Transcrição e Legendas Pedro Negri